Rubem Aguirre faleceu no dia 17 de junho de 2016, dois dias depois de completar 82 anos de idade. A morte foi confirmada primeiro por Edgar Vivar, intérprete do seu barriga, através da rede social, onde também divulgou sua última foto ao lado do amigo. Hora depois, a filha de Rubem, Verônica Aguirre Reis, confirmou a notícia e informou a causa da morte. É verdade que ele não está mais conosco. Lamentavelmente, morreu às 4h10, horário do México, desta manhã, por complicações de uma pneumonia, disse ela ao canal BBC.